Treze aprovados no último concurso para técnicos administrativos do Instituto Federal do Piauí tomaram posse na tarde desta quarta-feira. A solenidade foi conduzida pelo reitor Paulo Henrique Gomes de Lima, que falou sobre a expectativa da chegada dos novos servidores. Primeiramente é um prazer receber novos servidores nesta casa, é uma forma de completar nosso quadro, que hoje ainda é muito deficiente. A gente espera que com isso possamos melhorar o serviço que nós ofertamos hoje na parte administrativa. Foram impostados nutricionistas e técnicos de laboratório. Eles serão lotados em oito campos da instituição. As expectativas são as melhores, espero atuar da melhor maneira para o crescimento tanto do IFP como o crescimento profissional e agradando também, no caso, os comerciais, que são os alunos, os professores aqui do IFP. Ainda esse ano, o Instituto Federal do Piauí irá realizar concurso público para a contratação de professores e técnicos administrativos para os campos de Oeiras, Pedro II e São João do Piauí. Ainda também, o Instituto Federal do Piauí. Obrigado.